Desde que nascemos, a única coisa que infelizmente temos que aceitar, e que ainda não tem nenhuma solução, é a morte. E desde anos atrás, muitos estudos e testes são feitos para que possamos viver mais tempo. Infelizmente, nenhum está dando a certeza que funcione. Mas, e se eu te contar que existe um projeto que afirma que nós, seres humanos, iremos conseguir ser imortais no ano de 2045? Antes de começar o vídeo, se você é curioso por mistérios e terror, assim como eu, como ele, como seu amigo e como você também, hmmmm, zoeira. Já se inscreve no canal para não perder meus vídeos, e em breve estarei fazendo um sorteio de máscaras. Se você quiser, então fique atento. E agora, partiu para o vídeo. Moscou, Rússia. O multimilionário Dmitry Tzkov apresentou um projeto dentro do Congresso de Tecnologia e que em fevereiro de 2011 o nomeou Iniciativa 2045, ou mais conhecido hoje como Projeto Avatar, onde reuniu e ainda reúne vários cientistas e especialistas no campo da robótica, interfaces neurais, órgãos artificiais, sistemas e inteligência artificial. O objetivo principal da Iniciativa 2045 é criar tecnologias que permitam a transferência da personalidade de uma determinada pessoa para um portador artificial, ou seja, não biológico e mais avançado, e como consequência estender por muitos anos a vida, inclusive podendo alcançar a imortalidade. Essa história toda parece mais uma cena de filme de ficção, mas acredite, a organização está trabalhando duro e até planejou metas que vou compartilhar com vocês, mas antes vou mostrar um outro caso, um outro projeto, que também tem como objetivo alongar a vida, só que esse não estará pronto para anos futuros, mas sim para os dias atuais, e que já existe. Algumas pessoas com grandes recursos financeiros estão se congelando para poderem ser acordados no futuro, e existem aproximadamente 25 pessoas que estão nesse estado, sendo preservadas em tubos de nitrogênio, a uma temperatura bastante baixa. E por incrível que pareça, existem mais de 4 mil pessoas vivas que estão na fila. Esse é um processo bastante arriscado, e que até o momento nenhum ser humano foi ressuscitado, já que não existe tecnologia para fazer esse procedimento, e o máximo que podem fazer é a preservação dos corpos para que daqui a alguns anos, lá no futuro, os cientistas descobriram o método para poder ressuscitar essas pessoas que estão literalmente congeladas. Muito bizarro, não acha? O medo de morrer nos faz fazer tanta coisa para sobreviver, mesmo arriscando a vida. Mas já que falei do processo de congelamento, vamos voltar a falar do Projeto Avatar. A iniciativa 2045 foi planejado para ser realizada em 4 etapas. A primeira é Avatar A, que segundo o cronograma será feita entre 2015 até 2020. Na verdade, já está sendo desenvolvida uma espécie de réplica robótica do ser humano, que consiga ser controlado por dispositivos que consigam interpretar ondas neurais. E depois do sucesso dessa fase, uma outra será iniciada, que seria Avatar B, que tem a probabilidade de iniciar entre 2020 até 2025. Nessa fase será iniciado um grande teste, na qual, quando uma pessoa está prestes a falecer, irá ser realizado o transplante do cérebro dessa pessoa para o corpo biônico, que foi construída na fase anterior. Avatar C. Após ser um sucesso essa fusão entre o cérebro humano com o corpo biônico, entre 2030 a 2035, será construído um cérebro artificial, para que seja possível a transferência de toda a nossa consciência e conhecimento do nosso cérebro biológico natural, para o sintético. Ou seja, nessa fase já poderíamos usufruir da imortalidade, porque não iríamos mais depender do prazo de vida que nosso corpo biológico tem. E finalmente a última fase. Talvez não muito importante, mas que seja um ótimo complemento. Se todas as fases se realizarem, já seríamos imortais antes da categoria Avatar C. Mas agora entramos na fase Avatar D, que será realizada entre 2040 até 2045, que por sinal é a suposta finalização do projeto Avatar. Nessa fase irá existir um Avatar tipo holograma, por meio de nanorobôs, e assim te dando uma existência ilimitada. Ou seja, você pode ir aonde quiser, em qualquer lugar sem se mexer. Pode enviar seus nanorobôs, para você ir a qualquer lugar desejado. Vocês devem estar achando que tudo isso é apenas ficção. Bom, pode até ser, mas para um multimilionário russo, isso pode ser alcançado. E que convidou todos os membros da lista de bilionários da revista Forbes, a participar e colaborar, nesse tão sonhado e difícil projeto. Sem dúvidas, um projeto incrível e capaz de ser realizado. Mas não nesse período em que nos foi mostrado. Já que é um prazo bastante curto, e foge muito da nossa realidade. Mas como sempre, tem um lado ruim da história. Poderíamos ter graves problemas com a imortalidade. E uma delas seria a superpopulação. E como consequência, não haveria mais alimentos para os mais necessitados. Que não conseguiram ter essa tecnologia. E também a escassez de recursos naturais para todos. E entre outros vários problemas. Mas uma coisa é certa, mesmo que isso não aconteça em 2045. Que é difícil acontecer devido a nossa realidade de hoje. No futuro um pouco mais distante, isso irá se tornar real. E finalmente o ser humano irá conseguir a tão sonhada imortalidade. Mesmo que custe a nossa própria origem. Mas agora adoraria saber sua opinião. Você gostaria de ser imortal em um corpo robótico? Ou preferiria ser humano e morrer de uma forma natural? E não se esqueça de comentar a hashtag SouMascarado. Assim fica mais fácil de responder. E por último, e não menos importante, o gostoso. E por enquanto é isso pessoal. Espero que tenham gostado. E se não é inscrito, se inscrevam para não perder mais vídeos assim. E se quiser me manter contato, basta me seguir nas redes sociais. Que está tudo na descrição. E para os salves do próximo vídeo. Irei selecionar os comentários do grupo secreto no Facebook. Então corre lá que diariamente tem muito conteúdo interessante sendo postado. E também quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante. Bons sonhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri